Fala pessoal, eu sou o Marco e esse é mais um... Cenas Impactantes, o quadro semanal do Intoxi Anime. Eu fiz uns outros quadros antes, então perdoe a confusão, estou começando a misturar a coisa toda. De qualquer forma, essa semana não foi tão fácil assim de conseguir 5 cenas impactantes. Teve 4 muito boas, mas a quinta estava meio difícil de conseguir. Então eu peguei uma cena que eu considero mais legalzinha do que realmente impactante. Eu até devo mudar o nome desse quadro no futuro. Eu acho que na próxima temporada eu vou mudar para cenas marcantes, até porque combina com o meu nome. E não fica tão espalhafatoso assim a ponto de entrar o pessoal no vídeo e tal. Pô, eu não achei a cena tão impactante assim. Olha, de certa forma isso é normal, porque as cenas não impactam as pessoas da mesma forma. Tem gente que é mais difícil de impactar, tem gente que é muito fácil, tem gente que fica no meio termo. Então eu não tenho muito o que fazer quanto a isso. A proposta desse quadro é pegar as cenas mais legais, as cenas realmente que tem mais impacto, ou marcaram mais na semana, e colocar aqui. Mas se a pessoa realmente não achar cena impactante e tal, não tem muito o que fazer quanto a isso. E vale lembrar para o pessoal que está conhecendo o quadro agora, que só valem animes da temporada, preferencialmente episódios da semana passada. Sempre eu pego os episódios anteriores à semana desse vídeo, pego as cenas mais legais deles e coloco nesse quadro. E no Menções Honrosas aí sim, vale qualquer anime. Eu posso pegar um anime novo, um anime antigo, tanto faz. Dito isso, vamos dar uma olhada na lista. Número 5, Bungos Trey Dog, segunda temporada, penúltimo episódio, episódio 23. Teve uma luta interessante no final, é o que eu chamaria de pré-clímax. Apesar de que pré-clímax também fica meio esquisito, mas é o jeito mais fácil de definir. Então na preparação para realmente o que vai ser o clímax da luta final, deve ser só no episódio 24, que é o último no caso. Teve umas cenas legais, os personagens lá lutando e tudo mais, teve algumas cenas mais impactantes. Inclusive a habilidade do vilão pode ser considerada impactantemente bizarra, ele sacrifica dinheiro para ficar mais forte. Quanto mais dinheiro ele sacrifica, mais forte ele fica. É muito bizarro, não faz sentido nenhum. É tipo aquelas habilidades, eu não sei quem assistiu já, de Dark and Black. Os personagens tem umas habilidades lá e eles tem que pagar um preço pelas habilidades cada vez que usam. Os pagamentos de preço no anime são bizarros, é um anime original até, não é baseado em nada. Podem dever, um anime interessante até, tem uns pontos interessantes, tem uns prós e contras nele. Mas no geral é um bom anime, quer dizer, a primeira temporada, a segunda eu não recomendo não. Mas de qualquer forma ele tem uns pagamentos bizarros que estão começando a bater com essas habilidades que estão ficando completamente sem sentido de Bunga Stray Dogs. Bom, de qualquer forma a luta no final teve umas partes legais até, mas como eu falei não teve nada super impactante. Eu botei mais para cobrir espaço do quinto lugar. Número 4, Vivid Strike. Eu já comentei dele aqui uma vez, eu acho que foi no começo até desse quadro, eu falei de uma cena onde uma garotinha deslizou as colegas de classe dela, que estavam fazendo bullying com ela, que estavam lá sofrendo uns traumas e tudo mais, e ela acaba perdendo o controle e esmurde os colegas dela. A cena é bem impactante, e essa cena foi bem legal também. No caso, no episódio 11 tem duas personagens lutando, não tem nada de mais na luta delas no começo, mas quando uma personagem finalmente resolve os problemas internos dela, ela consegue começar a lutar para valer. E aí ela dá um golpe lá, um soco especial lá que ela aprendeu com a técnica dela, que caramba, ali gastaram a animação, ficou muito bacana a cena. Apesar de parecer o clímax final, a luta não acaba por aí, a garota se levanta, cospe até os dentes, elas têm superpoderes aparentemente, mas mesmo assim a garota perdeu os dentes de tão potente que foi o golpe. Ela volta a lutar, e aí sim, tem a cena do clímax final. Mas essa cena eu não achei tão impactante quanto a cena do soco da outra. Então por isso que eu deixei ela como a menção da cena impactante. Número 3, Marron Show Joikusei Keikaku. Penúltimo episódio, não para de morrer garota mágica nesse anime. Nesse episódio foram mais duas. A primeira delas morreu de uma forma bem impactante, eu não esperava aquilo, eu pensei que ela ia durar até o último episódio, pelo menos. E ela morreu por uma garota mágica que realmente eu acho que ninguém esperava que ela fosse conseguir fazer isso. Mas o poder dela é realmente bem apelão para combate. Teve mais uma morrendo, no caso essa, para a própria aliada. Foi bem inesperada a cena, pelo menos eu não esperava aquilo. Então tá aí mais uma cena impactante para esse anime. Número 2, Keijo se superou essa semana parodiando Fate Stay Night. Parodiou um golpe de um dos heróis lá, onde ele invoca um bando de armas de portais. E em Keijo, em vez da garota invocar armas, ela invocou bundas. Que não deixam de ser armas em Keijo, então até que faz sentido. Ela no caso usava aquilo lá para copiar as habilidades das garotas. Em que ela teve contato lá, ela toca na bunda das garotas, copia a habilidade delas e aí vai para aquele portal. Lógico que aquele portal dentro do anime ficou mais um negócio simbólico mesmo. Tanto que no começo nem aparece o portal, ali só mostra depois como se estivesse representando todas as habilidades que ela acumulou. Então não é um negócio realmente que apareça para as outras. Mas aquele peito furadeira foi real, aquilo ali não tinha nada de simbólico. Eu não recomendo ninguém tentar aquilo, imagino só o estrago que deve fazer. Bom, de qualquer forma, a parte mais impactante mesmo acabou sendo essa cena. Principalmente para quem conhece Fate Stay Nights. Aí deve ter chorado de rir naquela cena. Aquele bando de bundas aparecendo dos portais. E eles fazendo a cena igualzinho de Fate ficou muito engraçado. E o número 1, Haikyuu 3, episódio 10. É o último episódio. No caso, eles encerraram muito bem. Colocaram uma cena lá que, caramba, deve ter dado um trabalhão para desenhar. Usaram um giro de câmera. Com os personagens 2D mesmo, eles desenharam frame-le-a-frame as cenas. De vários personagens se mexendo, aquele negócio dá um trabalhão para desenhar. Ainda mais para tentar manter o design dos personagens estável, consistente no caso. A gente tem um simbolismo visual. No caso, um bando de corvos atacando uma águia. Os corvos representam os jogadores pulando ali. E a águia, no caso, é o principal jogador do outro time. Eu adoro esse simbolismo de Haikyuu. Ajuda bastante. São bem simples na maioria das vezes. É bem fácil de interpretar. E realmente dão um extra às cenas. E encerra com a cortada do protagonista. Caramba, que cena legal para fechar a temporada. Bom, como o Haikyuu acabou, eu vou fazer o Menções Honrosas, no caso, como uma homenagem a ele. Foi muito boa a terceira temporada. Eu já fiz até um review no dia desses. Faz pouco tempo. Dei uma olhada. Lá eu comentei as principais qualidades da obra, que eu acho, pelo menos. Então vocês podem dar uma olhada lá para ver se interessa a vocês. De qualquer forma, a cena que eu vou comentar aqui, eu não posso comentar as cenas que eu mais quero. Que no caso, é uma cena do final da primeira temporada. E do final da segunda temporada. Tem as melhores cenas ali. No caso, o final da terceira temporada também teve a melhor cena da série até agora. Teve um bando de cenas legais na terceira temporada também, que até supera algumas outras. Essa terceira temporada, comparando as outras, foi bem melhor. Quer dizer, as outras foram muito boas também. Mas elas começavam um pouco mais devagar e iam melhorando. E tinha um ápice dela na segunda metade. Essa não. Foram dez episódios de tensão pura, cheio de cenas impactantes. Então, não tem comparação com as outras. Mas, de qualquer forma, teve umas cenas bem legais nas outras. Só que elas têm spoilers do que acontece no final de cada temporada, no caso. E tem também o problema delas terem direitos autorais em cima delas, aparentemente. Já que eu vi elas na internet. Umas pessoas postando elas na internet. E logo depois era tirado do ar. Então, eu não vou me arriscar a colocar elas. Ao invés disso, eu vou colocar uma cena do episódio 18. Não é a primeira cena marcante de Haikyuu. Mas, foi uma das primeiras cenas que mais me marcou na obra. Tem a trilha sonora muito forte por trás. E tem um dos personagens superando os traumas dele. Antes disso, tem a cena do Líbero pegando uma bola lá, que parecia praticamente impossível. A cena ficou bem marcada também. Colocaram um bando de AMVs na internet. Então, aquela cena é muito legal. Mas, a cena que segue ela, do personagem, finalmente, de um personagem, no caso. Que tinha um trauma com um bloqueio. Porque ele é alto e tudo mais. Mas, ele quase sempre era bloqueado. Ele ficou com um trauma disso, que era inútil e tudo mais. Não conseguia passar pelos bloqueios. E ele continua tendo esse problema nesse jogo. Ele tá ficando mal lá por causa disso. E aí, os colegas dele estão tentando ajudar ele a superar isso. E, no final, ele consegue. É muito legal que representam o bloqueio mental dele. Quanto ao bloqueio... É, fica até ativo de falar isso. Bloqueio mental quanto ao bloqueio. Mas, é basicamente isso. Representam isso com uma barreira. Que, no caso, é uma porta de ferro. Uma porta gigante de ferro. E, no final, quando ele dá o salto lá. Pra tentar, de qualquer forma, passar por ela. Mesmo já tendo sido bloqueado várias vezes. A porta se abre pra ele. E aí, ele consegue fazer o ponto. Todos os alimentos que eu comentei aqui essa semana tem no Crunchyroll. Eu já recomendei aqui um bando de vezes. O link pra ele tá na descrição do vídeo. Tem, obviamente, em sites alternativos também. Se você não pode assinar o Crunchyroll e tal. Ou não gostou do site. Tem alguns sites alternativos. Mas, eu só vou recomendar esses sites oficiais agora. No caso, na Netflix, tem a primeira e segunda temporada de Hike também. Então, vocês podem dar uma olhada lá também. A terceira temporada, eu creio que deve... Quer dizer, eu nem tenho certeza que tem a segunda. Tem a primeira. Eu tenho certeza absoluta. Mas, faz tanto tempo que eu não olho que eu não tenho certeza que vou dar a segunda. De qualquer forma, tem todos no Crunchyroll. Ou, esperem, aparecendo na Netflix. Como ela pegou a primeira temporada de Hike. E eu creio que ela vai pegar as próximas. Bom, é isso. Eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Dêem um like. E até a próxima.